Galera, galera, o trailer do GTA 6 acabou de vazar inteiro, completo e tudo vazou, vazou. Aparentemente é verídico pelas fontes que eu vou passar pra vocês, tá tudo confirmado, tudo que tem vazado do GTA 6 tem sido verdade e dessa vez também é. O trailer tão aguardado de amanhã, 11 horas da manhã, acabou vazando nas redes sociais, lá no ex-Twitter. Como você quiser falar, já tá circulando, óbvio, óbvio que eu não vou passar aqui pra vocês por questões nítidas de copyright, problema e tudo mais, mas, olha, eu assisti, eu assisti o trailer, eu não sei se eu vou poder falar muito sobre o que passa lá, mas é incrível. Se for verdade, como tá aparecendo 99,999% de certeza que sim é verídico, eu posso te garantir, tá maravilhoso esse jogo, cara. Agora, olha, o que eu posso mostrar pra vocês é isso daqui, Breaking, acabou de sair. The GTA 6 trailer got leaked on Twitter. A fonte, todas as fontes citando isso, tá circulando, tá aqui nos Trend Topics, todo mundo só fala disso. Eu assisti o trailer, é esse daqui, ó, tá nesse perfil aqui, foi onde eu peguei, tá? É esse daqui, ó, é esse daqui, eu não vou, já para aqui, opa, peraí, peraí, já para aqui, é esse daqui, ó. É esse trailer aqui, eu não vou poder falar mais, não vou poder, porque vai dar problema pro canal. Saiu data de lançamento também no final do trailer, 2025, tem sem mais detalhes. E é isso, aparentemente, pela imagem que aparece aqui, é, tá, foi gravada de uma TV, né, então a imagem não está das melhores, mas deu pra ver muita coisa, galera, muita coisa, meu Deus do céu. Claro que amanhã, amanhã a gente vai ver esse trailer no canal oficial da Rockstar, mas é isso, é isso. Essa logo aqui, aparentemente não é a logo do jogo, é que ele não está utilizando a logo do jogo aqui, que vazou no trailer por conta de, é, de direitos autorais, senão ia derrubar mesmo, mas por mais que aqui já tinha, ele já tinha passado até o vídeo, galera, loucura, hein, loucura. Minha recomendação, quem quiser ver o trailer, vai para o Twitter, lá vocês procuram por GTA 6 Trailer, lá vocês vão encontrar, beleza? E, e o que mais? O que eu posso falar pra vocês, sem dar problema pro meu canal, é isso. Aqui, vocês sabem como funciona, informação assim, ó, direto na lata, sem enrolação, do jeitinho que vocês gostam. Então já deixa o like, se inscreve aí no canal pra mais notícias, pra mais vídeos como esse, assim, ó, pum, sem enrolação, e é nóis. Demorou? Tamo junto, daqui a pouco tem mais vídeo, é nóis e valeu!